Olá, amante do terror. O Rei Escarlate, com certeza, é uma das entidades mais poderosas do universo SCP. Eu já fiz um vídeo contando sua história e o porquê ele se tornou uma entidade tão poderosa e tão maligna. Se quiser saber mais sobre quem é o Rei Escarlate, o card está aí em cima. Neste vídeo, nós vamos focar mais nos possíveis poderes do Rei Escarlate. E por que eu digo possíveis? Porque nunca foi realmente canonizado quais são os verdadeiros poderes do Rei Escarlate. A lista de poderes dele foi criada a partir da análise de seus feitos, ou do seu próprio conceito. Para todos os efeitos, é apenas uma teoria, mas de qualquer jeito é a única fonte que temos. Então vou levar em consideração até que se prove o contrário. E é bem importante saber que em nenhum momento eu vou usar o termo semi-onipotência, porque eu acho esse termo falho e sem nexo, já que onipotência é o poder absoluto e imutável. Não há como beirá-la, literalmente. Semi-onipotência é só um termo usado para um personagem muito poderoso, que na visão de seres que os olham debaixo, são quase onipotentes, ou semi-onipotentes. Em suma, esse termo é inexistente. Só foi criado para simplificar seres que possuem uma gama super alta de poderes cósmicos. Mas o termo em si não existe. E uma última coisa, eu só vou citar os poderes mais fortes. Então se tiver algo como um manipulação do fogo, não vai entrar por ser um poder bem... comum. Então sem mais enrolações. Vamos lá. Imortalidade tipo 2 e 11. A imortalidade tipo 2 pertence aos usuários que não podem morrer por causas naturais. E a tipo 11 para aqueles que possuem a capacidade de se regenerar. Mas não se engane, porque a regeneração do Rei Escarlate é... Regeneração Rank A. A regeneração Rank A não é uma regeneração qualquer. Com ela, o usuário pode reconstituir o seu corpo até se o mesmo for apagado da existência. Fazendo isso utilizando outros planos, como o astral, por exemplo. Cronocinese é a capacidade de controlar as linhas do tempo com o bem entender. Podendo parar, retroceder, avançar, acelerar, desacelerar ou até mesmo apagar as linhas do tempo. Não se sabe se o Rei Escarlate possui alguma limitação quanto ao quanto ele pode manipular. Manipulação da alma. Pode controlar tudo o que tem a ver com o princípio vital de todos os seres vivos. Não necessariamente sendo a alma, mas a base vital. O que faz o ser vivo? Bem, vivo. Além de poder praticar outras artes, como a necromancia, a absorção de almas, possessão, ressuscitação e telecinese. Spatiocinese. O usuário pode manipular o espaço tridimensional em todas as dimensões e planos. Não importando se é físico ou não. Podendo manipular até mesmo o espaço de um sonho ou imaginação. E ele pode quebrar as fronteiras entre os planos. Suas limitações incluem. Só poder manipular o espaço existente. A extensão da manipulação é limitada. E o uso irresponsável pode causar danos irreversíveis ao tecido do espaço. Umbra sinese. A escuridão é a literal falta de luz. Então o usuário pode criar e controlar a própria escuridão. Como controlar sombras, absorver a matéria com a escuridão, se tornar intocável. Enfim, muitas possibilidades. Vai da sua imaginação. Suas limitações incluem. Não poder criar sombras. Apenas manipular as que já são existentes. E a distância, massa e precisão. Vai depender completamente do conhecimento do usuário. Mas sendo o Rei Escarlate um ser primordial, conhecimento não vai ser um problema pra ele. Cosmocinese. Capaz de criar e controlar energias cósmicas por todo o universo. Seja reestruturar e transmutar a matéria. A manipulação da matéria através do espaço e do tempo. Criação de portais interdimensionais. Gerar ventos estelares. Tempestades cósmicas. E uma chuva de meteoros. Também pode criar corpos celestes. Como cometas, planetas, estrelas, luas, sistemas, galáxias, nebulosas, buracos negros, buracos de minhoca, matéria escura, etc. Suas limitações incluem. Depender da força, conhecimento e da extensão natural de seus poderes. Para ter o maior resultado. Manipulação da matéria. Pode manipular qualquer coisa que ocupe lugar no espaço físico. Da maneira que ele quiser. Criação. Pode trazer qualquer coisa à existência da forma que quiser. Desde a simples matéria até criar uma nova linha do tempo. Tudo usando a simples imaginação. Suas limitações basicamente incluem conhecimento, imaginação e domínio. Destruição. Oposta à criação. A destruição, como diz o nome, é a capacidade de destruir qualquer coisa, reduzindo-as ao nada. Também pode ser conhecida como nulidade. A anti-existência. Necrocinese. Pode ditar como e quando as coisas vão morrer. Controlando cada mínimo detalhe. Sua trajetória até o fim da sua vida. Mas é ineficaz contra alvos imortais. Atemporalidade. Ele transcende o tempo. Portanto, não é afetado por nenhum efeito que aconteça no tempo. Como mudanças, danos, nada. Ele existe além do tempo. E geralmente usuários com atemporalidade também possuem a acausalidade. Que é basicamente ser imune à manipulação da causalidade por estar fora das leis da causalidade. Conceder poderes. Como dito, pode conceder poderes a outros seres, como fez com os devitas e com suas sete esposas. Manipulação do caos. O usuário pode manipular todas as forças caóticas presentes no multiverso. Com isso, pode manipular até mesmo a probabilidade, sorte ou azar. Manipular ou destruir as leis da física. Manipular a realidade. Manipular os conceitos e etc. Para você ter noção, tudo na realidade é um caos. Até um mísero átomo é um caos. Manipulação mental. Pode controlar todos os campos do cérebro. Isso incluindo a criação e manipulação de memórias, controlar emoções, induzir ações, etc. Manipulação da causalidade. Pode controlar a causa e efeito das coisas. Ou seja, como as coisas acontecem e os seus resultados. Isso o permite decidir quando, como e se as coisas acontecem. O tornando imune a praticamente tudo. No entanto, se o oponente tiver a negação da causalidade, ou a acausalidade, então esse poder será inútil. Poder de danificar a árvore do conhecimento. Pode causar severos danos à fonte da existência. Só não conseguindo fazer isso ainda por causa que ela é protegida por entidades tão poderosas quanto o Rei Escarlate. E é uma quantidade enorme dessas entidades. Sendo muito difícil para ele chegar perto o suficiente para destruí-la. Mas ele só está juntando seu exército e aguardando a oportunidade perfeita para agir. E então, quebrar o pilar da existência. E assim, cumprindo o seu tão precioso objetivo. A extinção da existência. A extinção da existência.